Ontem o Alexandre Frota esteve no Roda Viva, na TV Cultura. Ele é um deputado federal que foi agora expulso do PSL, que é o partido da base do presidente, e vai entrar, já entrou no PSDB, no novo PSDB, a convite do João Doria, do governador de São Paulo. E por que a gente vai se concentrar nisso? Por que a gente tem falado muito do Alexandre Frota aqui? Bem, por várias razões. A primeira delas é porque você tem uma voz que era próxima do Bolsonaro, que ajudou na campanha do Bolsonaro, que conhece o Bolsonaro bem, segundo ele, disse que era amigo do Bolsonaro, falando sobre isso. Porque a oposição, quando critica o governo, quando critica a situação, a oposição é oposição, gente. É o que eles fazem, é se opor ao governo, é se opor a quem está na situação. Quando você tem alguém interno que conhece bem as práticas deles, que conhece bem como eles operam, isso nos traz, isso nos revela aspectos que a gente não tinha considerado antes. Ou até tinha considerado, mas você tem uma fonte interna agora que ajuda a reforçar isso. No caso do Frota, ele caiu atirando, ele tem feito um monte de entrevistas agora, falando sobre o Bolsonaro, incluindo essa do Roda Viva. E junto com eles tem o Bebiano, que também tem falado muito recentemente, até se cogita que ele quer se candidatar para algum cargo agora, talvez de prefeito de São Paulo, algum cargo executivo. Mas os dois têm feito ataques contundentes ao Bolsonaro ao longo dessa semana, e expondo facetas do Bolsonaro e do governo Bolsonaro, que nos ajudam a compreender melhor esse momento. Então eu quero abordar alguns pontos que surgiram na entrevista do Roda Viva, porque a gente não pode menosprezar a importância da vingança nesse cenário. Tem pessoas que estão frustradas com o Bolsonaro, que foram jogadas na fogueira pelo Bolsonaro, pela ala radical do governo, então agora eles querem vingança. E isso pode ser muito revelador para a gente. Isso pode nos trazer elementos que vão contribuir para a compreensão desse momento. Um dos pontos que o Alexandre Frota menciona na entrevista do Roda Viva é aquilo que ele chama de ditadura bolsonarista, que é a incapacidade de lidar com o divergente, que é a incapacidade do governo e do Bolsonaro de lidar com opiniões diferentes da dele. Ele acha que ele manda, que ele pode fazer tudo, que só a opinião dele basta e o restante tem que obedecer. E ele tem feito declarações muito parecidas nesse sentido. Ele tem dito aqui, eu que mando, eu sou presidente, então me obedeçam, nesse sentido de que ele pode fazer o que ele bem entender, sendo que, como a gente sabe, existem limites constitucionais para a atividade do presidente. Ele não pode fazer o que ele bem entender, embora ele tenha poderes bastante amplos como chefe do executivo. Em outro sentido também, o que o Alexandre Frota se refere a isso, é justamente como a ala radical do bolsonarismo, como os eleitores do Bolsonaro mais fanáticos, tendem a se voltar contra qualquer um que desvie um milímetro da fala oficial do governo. Então, se você vai lá e critica, por exemplo, a nomeação do Eduardo Bolsonaro para embaixador do Brasil nos Estados Unidos, que é uma intenção do governo agora, que tem ficado cada vez mais próxima de se concretizar, e quando você critica isso que foi o que o Alexandre Frota fez, as milícias virtuais bolsonaristas caem matando em cima da pessoa, querem destruir a reputação da pessoa para que ela se silencie e se enquadre, para que ela volte dentro da caixinha da turma do Bolsonaro. Ou seja expulsa. No caso do Alexandre Frota, ele foi expulso, porque não tolerou ser silenciado. E quando é perguntado se ele tem algum tipo de receio, algum tipo de preocupação de que essa ditadura bolsonarista possa se tornar uma ditadura de fato, não apenas no sentido de repressão do discurso divergente, mas realmente implementar uma ditadura, o Alexandre Frota disse que a gente pode esperar qualquer coisa. Então não é impossível isso. A gente pode esperar que realmente o Bolsonaro queira em algum momento fechar Supremo, fechar Congresso e implementar um regime autocrático no Brasil, o que é o nosso temor, na verdade. Acho que o grande temor, além da destruição que ele tem feito e da perda de reputação internacional do Brasil, da destruição de várias conquistas sociais brasileiras, o grande temor que a gente tem é que realmente você tem um novo regime repressivo no Brasil e você tem uma dinastia de bolsonaros agora por décadas adiante, o que seria pavoroso, na verdade. Então, assim, é até difícil conceber você ter décadas de bolsonaros governando o Brasil, tipo o Kim Jong-un na Coreia. Então é difícil você pensar nisso. Um outro ponto que o Alexandre Frota bateu e que ele já deu entrevista falando sobre isso é a transformação que houve entre o Bolsonaro candidato e o Bolsonaro presidente. Eu desconfio disso, realmente. Para mim é muito difícil acreditar que alguém mude tanto assim, embora a gente tenha exemplos, tenha casos que se observe isso, de quando você dá poder para alguém a pessoa virar o cabeção lá e começar a agir como um ditadorzinho. Isso acontece, isso acontece realmente e a gente poderia apontar exemplos. Mas não me parece que isso já não estivesse latente no Bolsonaro porque você tem falas antigas dele, né? Você tem falas de 99 entrevistas, ele dizendo que se ele se tornasse presidente que ele daria golpe no mesmo dia e que era preciso uma guerra civil no Brasil onde morresse 30 mil pessoas. Então, assim, você tem esse viés autoritário no Bolsonaro desde sempre. Inclusive, estou lendo um livro agora que se chama O Cadete e o Capitão, que é um livro que analisa o julgamento do Bolsonaro ainda no Exército, quando ele foi acusado de ter planejado um atentado terrorista dentro do Exército. E o que os superiores do Bolsonaro diziam é que ele era muito ambicioso, que era alguém que realmente tinha esse desejo por dinheiro, por poder. Então, não acho que tenha mudado alguma coisa no Bolsonaro, não acha que esse viés autoritário dele já não estivesse presente anteriormente, como você observa nas discussões que ele tinha na Câmara, por exemplo, o modo intimidador, desrespeitoso com as pessoas, com outros parlamentares. Só não viu isso quem não quis. E foi muito conveniente. E esse é outro aspecto que fica evidente também nessa entrevista no Roda Viva, que já era perceptível antes também, de como Alexandre Frota é um baita de oportunista. Ele surfou na onda do Bolsonaro, e ele não tem medo de dizer isso. Surfou na onda do Bolsonaro, e agora, quando ficou conveniente para ele sair do PSL e entrar no PSDB, ele fez isso sem nenhum tipo de remorso, sem nenhum tipo de conflito ideológico. Então, é um oportunista. Ele utilizou o Bolsonaro, a onda conservadora no Brasil, essa onda reacionária no Brasil, para se eleger, o que me parece uma tremenda contradição com o olho histórico, biográfico, do Alexandre Frota, alguém que, para todos os sentidos, seria um liberal no sentido de costumes, alguém que fez filme pornográfico, alguém que era usuário de drogas, alguém que tinha uma vida bastante permissiva, e, de repente, tem uma guinada para alguém que é ultraconservador com uma pauta reacionária. Então, tudo indica que ele realmente surfou nessas ondas, e na medida que ele entra agora no parlamento, ele tem que se enquadrar nessa política, que é a única política no Brasil, fala-se muito dessa velha política, nova política, e, no fundo, é tudo política. Na medida que ele começa a compreender isso e se enquadrar, o que deve acontecer com todo mundo, no final das contas, você observa como ele é mais um político-fisiologista, no final das contas. Alguém que vai, agora, de agora em diante, seguindo as ondas, seguindo as tendências. Para onde os ventos soprarem, ele vai, e não importa a ideologia, não importa aquilo que ele acredita, não importa realmente estar ali inserido dentro do sistemão. E, por outro lado, a gente tem que ouvir com muita desconfiança aquilo que o Alexandre Frota diz, porque ele tem também um histórico de mentir, né? Não sei se vocês lembram de um caso quando ele disse que ele tinha sido amante do Marco Feliciano, e ele fez isso, e ele falou isso em vários programas de televisão, falando sério, na verdade, porque ele é um ator, no final das contas, então ele estava interpretando um papel, e ele fala em algum momento isso, tem um momento em entrevista à Roda Viva que ele fala isso, quando eles trazem a história do estupro que ele teria feito, que ele teria cometido contra uma mãe de santo, que ele contou no programa do Jô, e ele diz que, na verdade, aquilo não aconteceu, que ele só inventou uma historinha ali, uma anedota cômica que não tem a menor graça, realmente é extremamente desrespeitoso e criminoso, no final das contas, então ele diz que vai lá e conta uma historinha, inventa uma historinha como se fosse verdadeira, e daí até que ponto você pode confiar naquilo que ele diz, né? Porque alguém que está sempre flutuando ali, sempre transitando entre a linha da verdade e a mentira, por um lado diz que é amante do Marco Feliciano, e depois vai lá, faz um vídeo pedindo desculpa ao Marco Feliciano, dizendo que era mentira, que tinha feito as pazes com o Marco Feliciano, e que não tinha nenhum tipo de caso com ele, que isso não era verdade, e nesse caso, a mãe de santo, ele conta uma história de um crime, e depois diz que foi só uma piada, que foi uma brincadeira, que não era para ser levado a sério. Então é difícil você distinguir os limites entre aquilo que ele diz e a verdade, o que ele realmente acredita, ou se ele está interpretando um papel do deputado agora que se enquadra. É difícil, é difícil você realmente distinguir esses limites. Por outro lado, o que ele tem para contar sobre o Bolsonaro pode ter um potencial explosivo. Como eu disse, é muito pior quando essa crítica vem de ex-aliados ou de pessoas que conhecem a dinâmica interna do governo e de quem influencia esse governo. E o outro problema que fizeram lá foi em relação à percepção do Alexandre Frota de quem eram as pessoas que tinham algum tipo de influência sobre o Bolsonaro, a quem o Bolsonaro ouvia. E a resposta do Alexandre Frota não é surpreendente, porque a gente sabe que tem um círculo interno ali que tem realmente esse poder de convencimento do Bolsonaro. Um deles é o Felipe G. Martins, que é o assessor de assuntos internacionais do PSL. Possivelmente, um dos que elaborou as estratégias virtuais do Bolsonaro também para convencimento das pessoas. Outro que ele menciona são os filhos do Bolsonaro também, isso é evidente. O Carlos Bolsonaro também tinha conta do Twitter do Bolsonaro e publicava as maiores asneiras na internet e que sempre envolvia o pai em algum tipo de escândalo. Agora, deu uma acalmada, mas criava situações desnecessárias para esse governo e outro que ele menciona o Olavo de Carvalho que frequentemente, constantemente, diz que não tem influência sobre o governo. Diz que não tem nenhum tipo de contato com o Bolsonaro, que não tem nenhum tipo de influência. E aqui você tem o Alexandre Frota que comprou uma briga também com o Olavo de Carvalho dizendo que o Olavo sim tem influência sobre o Bolsonaro como a gente imagina. Não me parece que o guru do conservadorismo brasileiro, alguém que segundo Eduardo Bolsonaro é o pai de todos nós, tenha simplesmente se recolhido à insignificância dele e deixado de falar as coisas e tentado editar os rumos do governo. A própria briga interna entre a ala bolsonarista e a ala militar tem o dedo do Olavo de Carvalho por trás porque você tem a ala olavista que é muito maluca, que é muito insana. Você tem lá o Weintraub que é o Ministro da Educação que é a olavista. Você tem o chanceler que é o olavista. Então você tem uma ala forte dentro do governo que tem impacto, tem força e que tem ditado rumos de algumas políticas que são extremamente destrutivas no Brasil. A educação, por exemplo, que está agora numa situação calamitosa com várias situações envolvendo universidades, Cefetes, envolvendo institutos federais. E na política externa você tem o chanceler que é realmente uma pessoa completamente fora desse planeta. Vive no mundo da lua, é um lunático mesmo. Então não dá pra imaginar que o Olavo não teria influência sobre o Bolsonaro e o governo Bolsonaro e a gente sabe que tem. E quando o senhor Alexandre Frato está dizendo isso também reforça essa percepção nossa de que tem uma influência dessa ala lunática dentro do governo. Que é, na verdade, todo o pacote retórico e ideológico desse governo. Tudo o que eles dizem ali, todos os ataques que eles realizam, ataques contra chefes de Estado, ataques contra indivíduos, ataques contra países, parte dessa noção ideológica que foi implementada e que foi elaborada pelo Olavo de Carvalho. Então a grande influência é essa. E imagina que agora no PSDB o Alexandre Frota e o Bibiano, que como eu disse, pode ser que se candidate para algum cargo executivo. Não está no PSDB junto com o Frota, mas pode ser que se candidate a algum cargo posteriormente. O que a gente pode imaginar é que esses dois vão continuar disparando contra o Bolsonaro cada vez de maneira mais agressiva. E como eu disse anteriormente em outro vídeo sobre o Alexandre Frota também, ele mencionou em entrevista que tem uma ala de indignados, de revoltados dentro do PSL. Então a gente pode observar também outros dissidentes do partido cada vez mais insatisfeitos e que vão se desligando para outros partidos, talvez murchando o PSL com o passar do tempo. Então o que eu quero saber de vocês é se vocês assistiram essa entrevista no Roda Viva com o Alexandre Frota, o que vocês pensam daquilo que ele disse ali, se vocês identificaram algum ponto que eu não mencionei aqui que parecia interessante para vocês, se vocês pensam também que esses dissidentes, esses ex-bolsonaristas podem causar um estrago muito maior do que a própria posição política porque são pessoas internas que sabem como funciona o mecanismo do governo bolsonarista. O que vocês pensam? Deixem aqui no comentário, deixem o joinha, assinem o canal, ajudem no após e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!